Olá meus amores começando mais um vídeo novo aqui no canal e gente hoje eu vou vlogar o meu dia para vocês o dia de trabalho como que é até a volta da casa é agora é só deixa eu ver aqui calma ai são 5 e 43 da manhã é cedo demais eu acordei 5 horas mas eu me ajeitava assim vou me ajeitar até eu começo o vlog esse da galera é assustar vocês aí ó você vai aqui ó a minha marmita meu casaquinho que tá muito frio a máscara que eu ando de máscara no ônibus e minha bolsinha aí a Isis tá dormindo agora aí eu vou lá chamar minha avó já vou levar a Isis e bora para correria né gente começar o dia como correria gente é muito rápido muito rápido e meu ônibus passa aqui no condomínio aqui na porta 6 e 10 se eu não me engano 6 e 10 aí eu peguei o ônibus depois pegou outro ônibus depois pegou o metrô são três condições que eu pego para chegar lá e copacabana e é isso gente vamos acompanhando tudinho espero espero muito que vocês gostem já deixa seu like me segue lá no Instagram a gente segue lá para dar uma forcinha e é isso gente bora acompanhar esse dia incrível gente tá escuro para vocês né tô saindo de casa e é assim gente meio escuro ainda olha a gente vê se vocês conseguem ver ali que coisa linda a lua e aqui gente que eu moro ó aqui é um condomínio tá vendo só que tem mata ainda tô com lixo aqui ó para jogar fora o lixo de cada dia ele é assim ó é um condomínio e lá na frente é a portaria e eu peguei ao ônibus eu vou mostrar para vocês gente gente olha a lua lá que linda tá perfeita a lua perfeita e é isso gente vão acompanhando aí comigo e aí e aí 1 for the resting, for the adjusting, 1 for the tired hands, 1 for the letdowns, all thanks to this old time, 1 for the shattered plans. You know the time has come, for breaking some new ground, I'll let you drive, so we will stare at views, we can't believe we found, we'll feel alive, you're still my favorite, queen of the night, my friend, let's drive up again, let's drive up again, let us wait for once, know what's right, my friend, let's drive through the night, let's drive through the night, breaking from going into the sun, we won't be slowing down all night, let's say my favorite, queen of the night, my friend, let's drive up again... Gente, ó, cheguei no trabalho Foi tudo certo Eu tentei gravar pra vocês no metrô, gente Mas não deu, porque Acho que a do Rolândia tava tudo ruim E eu tive que subir correndo, correndo, correndo Chegando aqui, ó Meu uniforme Deixa eu segurar vocês aqui Pra colocar, eu já tirar essa roupa Uniforme Meu biscoitinho Tomar um cafezinho E é isso, gente, vou tomar um café Dar um jeito na minha mesa Arrumar E aí, gente, ó, tô no trabalho E é isso Vou trocar aqui de roupa E aí, amor, vem cá, aparecendo no meu vlog Dá um tchau aqui pra gente, pessoal, dá? Tchau E aí, gente, ó, tô no trabalho Gente, ó, deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês A loja, ó Aqui é a nossa vitrine Tem vídeo aqui completo já Que eu já mostrei já como que é meu trabalho Tem abajur, pendentes, ó Plafões de lustres Ó, tem esses aqui que são mais modernos Tem arandelas Isso aqui pega na parede, são arandelas Ó, tem arandela de leitura Tem esse espelho aqui maravilhoso Que ele troca de cor Ele é perfeito E pra cá tem mais, ó Aqui fica as luminárias de leitura E também tem coluna Tem esse ring light Que eu tenho um também Só que o meu já queimou, gente Eu tenho que comprar outro ring light Ai, meu Deus do céu Não é barato Ó, as de leitura Ó, leitura Aqui são aqueles spots mais simples Trabalhamos com cúpula também E essa aqui são as mesas Ali já tá separando a mercadoria pra entrega De leitura aqui Gente, olha esse pendente aqui que lindo Ele é torto assim mesmo Ó, trabalhamos com um ventilador de teto Ó, de palha Olha esse Que maravilhoso Ó E aqui também tem umas arandelas de bola Ó Sansão, o nome dessa arandela Perfeita ela No lavabo fica maravilhoso Cúpulas A gente também faz cúpula por encomenda Tem esse lustre aqui, ó Lustre não, gente Pendente Pendente é diferente de lustre Tá? Depois eu explico pra vocês Tem esse aqui que se chama Sputnik Né? Aí bota aquelas lâmpadas de enflamento Ó, abajuzinho Bola Esses tubinhos também tem Esses tubinhos Deixa eu focar pra vocês Foca Isso Esses tubinhos eles ficam mais direcionados Tá vendo? E tem esse Tem esse pendente aqui, gente Que ele é lindo, 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 lindo Demais Lindo demais E é isso, gente Vou trabalhar Depois mostro mais coisas pra vocês Ah, gente Ali também, ó Tem a opção de lâmpada A gente também trabalha com lâmpadas Embutidos Perfis Deixa eu falar pra vocês Agora eu estou indo numa obra Aqui pertinho da loja É uma obra que eu tô acompanhando E vou mostrar pra vocês O processo de como que tá É... Aí vocês vão vendo aí Vamos ver se vai gostar E é isso, gente Eu trabalho com iluminação, né Não sei se vocês sabem Mas essa parte de fita de led As coisas assim Eu entendo Então eu gosto muito Eu sou grata por estar trabalhando Você ainda sabe Que é a Mari que eu gosto E é, gente Vou lá Vou correr agora Porque eu já tô ficando Um pouquinho atrasada Eu ainda não gosto de atrasar Bora, bora pro dia, né Gente, ó Cheguei aqui na obra Tá, ó Aqui é a recepção Tá Ó, recepção com os pontos de iluminação Eu mesma aqui fiz esse projeto Quando estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês acompanhando Aqui é a parte do lavabo Do consultório Tá Essa faixa aqui A gente vai sair A fiação vai vir pra cá Tá Aí ali vai entrar O vado sanitário Aí entrando aqui Que é a parte da sala Do médico Tá Aí aqui tá as furações Não vai ficar assim, tá, gente Porque a gente precisou fazer isso aqui Pra poder Achar o eixo Tá Aqui Ali entra o ar-condicionado Aqui vai ficar A parte Das prateleiras Aqui tem a bancada Pra poder lavar a mão E é isso, gente Essa aqui é a sala De 12 metros quadrados Tá Tem uma janela Natural Aquilo ali morreu Que o ar-condicionado Vai ser espírito E é assim, gente Ficou bom, né E agora Vamos voltar pra loja Gente Que já tem Regis lá me esperando Vem sair agora da obra Então vamos correr pra loja Vender Então hoje é assim Corrido Bora, bora, bora Gente, eu já cheguei em casa Já estou em casa Já tomei banho Só não molhei o cabelo Por quê? Tá muito frio aqui Ainda vou botar o roupão por cima Porque eu falei Você tem que gravar pras meninas O que que acontece? Depois que eu voltei lá Da visita lá da obra Eu tive muito trabalho pra fazer Então não deu pra me gravar É uma correria De uma correria, gente Então assim, é a primeira vez que fiz um vlog É assim E foi uma correria E não deu, tá A gente vai terminar A resistência de estima Que eu já peguei ela Na casa da minha avó Eu pego ela, né Ejeito aqui as coisas E eu coloquei Quando eu saí ontem, né Ontem, ó Quando eu saí de casa Eu coloquei Eu deixei batendo E agora eu vou estender Agora que eu cheguei Aí eu vou estender Os panos de chão Gente, não quer voltar Aí eu vou estender E eu vou fazer Um frango No airfryer Vou esperar o João chegar Né Que aí ele chega E a comida já tá prontinha Porque os dois saem, né Pra trabalhar Então quem chega primeiro Então quem chega primeiro Faz, né Então é isso A gente vai começar A fazer aqui as coisas Se vocês gostaram desse vídeo Curte Comenta É Um dia eu vou fazer Um vídeo de rotina noturna Pra vocês Que é tudo muito corrido A gente que é dona de casa Trabalha fora Sabe como que é E tem filho pequeno, né E é isso, gente Um big beijo Até a próxima Muito obrigada De verdade de coração Por ter assistido até aqui Tá bom Até a próxima É, filha É, meu amor Eu adoro conversar, gente Quando eu pego ela é assim Só quer falar E é isso, gente Um big beijo Até a próxima Tchau